E aí voltando Prado já tá lá na lote ação tô colando agora no servidor novo E aí E aí o que eu assisti no Prado chegou ela também de mano que legal tô assistindo você na no meu PC e no notebook também assistindo beleza Bora aí eu já achei lá já vou nós vamos para mais um outro servidor que é coimbrasil como é que eu acho para vender as coisas que estão na minha mão mano se coloca dentro da mochila se ela for muito grande você coloca na última janelinha amarela aquela de pote lá tá vendo lá na entendi ah mas como é que eu jogo ali então pega não liga o deporte agora joga para lá como se fosse uma mesa essa parte aí não 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 joga joga calma mano não aparece esse que você quer jogar a arma tá na minha mão ah não perdão joga ela primeiro na no chão ou no de uma forma que você consiga ver ou na mesa entendi você vai vender essa aí não não na mesa aqui aqui ó na frente do jogo livre aqui ó já achei já tá bom então vamos lá agora tem quem tá aí com em Brasil e a e então mano então E aí primeiro a primeira coisa pô eu posso ficar bom mas também não é assim vai né agora sim é o momento mais rico desse jogo né esse é meu momento mais rico desse eu posso fazer umas perguntas novamente é só fala mais ou menos aí eu lembro o string era o que mesmo o que o string a a força força construção este é o que que era o dessa destrezação desde de pesa o que que seria realmente isso é habilidade manual basicamente mas não de soco não de arma branca a força ele vai te dar briga vai te dar arma branca é tudo em força tudo em strength condição é corrida o o tex é arcar não o tex é é roubo direção essas coisas a inteligência vai dar sobrevivência ao ernes a gente vai deixar com o que você falou inteligência inteligência da sobrevivência engenharia prefiro conquistar isso a gente a gente tá mais lote de loteando do que tudo mano chão os dois não vai poder deixar os dois e aí subir é que na na verdade esse aqui já tava aqui colocar quatro aqui ó e quatro aqui será que já dá sobrou alguma coisa não né e aí parceirinho valeu irmão ali na outra loja vendeu os banho também e tá bom e aí e aí e aí e aí e eu vender meus bar minhas parada aqui eu consegui comprar um pneu de carro eu compro e achar um macaco e aí e aí e aí você tem aqui para comprar meu parceiro nossa não paga nada na minha panela filha da mãe e aí e aí e aí será que a idade influencia eu sei mano eu coloquei novo para garantir eu coloquei 42 para e aí e aí e aí né e aí para ele irá fazer isso aqui eu não quero e aí eu queria vender tem umas paradas aqui que eu não queria vender e aí e aí com espaço E aí Vamos ali na tia da comida, aqui não era para ter comida, era para ter comida aqui, mano, você não tem comida, parceiro, ô louco, tem que ter 15 de ponto de fama para conseguir comida, velho, comida, ferrou. Ô tia, você vende uma coca aí, mano, pelo menos? Não vende nada. Tem que ter coisa, mano, aí quebra muito a perna. Você coloca tudo na furtividade, né, ô? Eu coloco. Será que a gente vai roubar? Eu sou bom no roubo. Eu nunca vi diferença no roubo, sabia? Não sei se ele acerta mais ou a distância, se ele ficar com mais distância no roubo. Mas eu vou deixar pelo menos no básico roubo e a furtividade no básico médio. Ah, que mais que eu tenho para vender aqui? Isso aqui eu consigo comer, será? Média. Resiliência. Básico. Vou tirar um pouco da corrida, porque eu corro bem. Vem pra cá. O que que é resiliência mesmo, Peter? Prado. Resistência. Quanto tempo você aguenta correr. E a corrida em si é o que? É a velocidade. Ah não, vou diminuir a resiliência. Sabe por que eu vou diminuir a resiliência? O primeiro é o quanto rápido você corre, o segundo é o quanto você aguenta correr. Então se você aumentar o de baixo, você vai aguentar correr por duas horas, mas vai correr devagar. Se você aumentar o de cima, você vai correr rápido, mas vai acabar logo. Mas é melhor eu correr mais agora no começo, por causa que a gente não tem zumbi, né meu? Correr mais rápido. Como é que tá os zumbis aí? Tá aparecendo uma pata, menos? Matei três até agora só. E eu vou precisar correr. Então vou tirar um pouquinho do zumbi, deixar no médio e o resto eu deixo na resiliência. Mas mesmo deixando no mar... Ah não. Vamos ver no que dá. Percepção, Sniper, Clamuflagem, Sobrevivência, Culinária, Engenharia, Medicina e Farming. O Farming, você sabe o que que quer dizer? É... Agricultura. Vamos colocar na engenharia mesmo. Agricultura é bom, mas ele dá pra upar lá pra frente sozinho. Eu coloquei na engenharia porque dá pra fazer as trancas. É... Que eu não sei fazer. A percepção, ela quer fazer o quê? É o quanto você nota, o quanto você escuta do zumbi e tudo mais. Porra, já sou surdo, mas eu vou colocar um pouquinho aqui. Eu coloquei, mano. Agora, Medicina fala o quê? Ele pega os panos e cura mais rápido? Cura mais rápido, é. Ah não, eu vou colocar aqui, mano. Tirar um pouquinho então daqui e vou jogar um pouco no básico aqui. É que tudo isso sobe, né? Quanto mais você colocar, quanto mais você usar, mais ele sobe então. Ah, mas a Medicina tipo no começo... Não, eu acho que é bom, é bom. Eu coloquei no básico. Deixa eu ver se dá pra eu ler aqui, peraí. Material, need, craft, itens... Craftar de sobrevivência? É a habilidade que indica o quão bem você consegue sobreviver na parte selvagem. Ela aumenta quando você crafta os itens, influencia o número de materiais necessários para craftar um item. Ah, ele também te dá o norte, o norte da bússola quando você... Ah, vou colocar pelo menos um médio, né? Eu coloquei no básico. É, vou colocar pelo básico esses três, que daí acho que enche o... Ah não, básico, sobrevivência básico, medicina, coloquei básico... Engenharia, mano, a gente vai upando aos poucos. Não, deixa assim mesmo, deixa um pouco mais na engenharia básica. Pegar um cartão... De quê? De bunker? De banco. Ah, não, mas já não me perdeu o seu? Eu sempre destruo, mano. Eu destruo, se você não destruir... Se você não destruir... É... Se você morrer e alguém achar seu cartão, todo dinheiro que você colocar no banco o cara pode tirar. É... Fiquei meio gordinho, mano. É... É o... Alguma coisa que você colocou aí... Constituição, acho que é. Cadê meu cartão pra já quebrar ele também? Ah... Posso usar ou quebrar essa bosta? Cadê o cartão, mano? Onde que ficou essa... Dá merda. Não, mas deixa assim mesmo. Tá. Vamos ver se dessa vez eu consegui fazer bem. Ah, não é isso. Aí vai um pago no tempo, velho. Aos poucos você vai aprendendo... Uhum. Ele ficou tipo meio com uma tetinha, sabe? E uma barriguinha meio já de casado, aquela do começo de casamento, tá ligado? Colocou o cara de 42 anos, você queria o quê? Ah, mas se você for me ver aqui eu não pareço nem ter trica. Mas ele ainda não tirou a foto sua. É... Tá de brincar, né? O jogo... O jogo é padrão, mano. Ué, que será que aconteceu? Meu cartão não saiu de lado? O eject do card? Não é possível. Eu quero destruir essa merda. E bugou, mano. O cartão não aparece pra... Ah, apareceu. Aí você fica deixando pra gastar 100 toda vez que faz cartão, então? Toda vez. Opa, opa, opa. Tô na praia, hein? Tô na praia. Pertinho da praia. Que praia? Eu tô no H2. H2, ó. A2. Será que... Você tá desse lado ou do outro lado? A2? É. Nossa, tá longe pra caralho. É. Eu tô no... Eu tô no B4. Não, mas dá pra ir pra baixo. Eu tô mais perto de sair da zona. Não, não. Mas se fosse contar daquele dia, você tava... Não, mas olha só. Não. Escuta o que eu vou falar. É... O carro, os bagulhos que eu achei, é no... É no C4. Mas aqui pro A3, deve ter mais coisa também. Ali no A4 e no A3. Eu vou descer pro A4 agora. Você quer criar base? Não vai ficar só de carro? Por enquanto. Não, tem que criar, pô. É porque... Aprender a jogar PVE. Jogar PVE pra fazer essas coisas. Toda? O que eu posso comprar de medicina? Nada. Um antibiótico era bom, aí mano. O antibiótico era legal. e ótico era legal tem desejo posso criar o canal rende ótima eu já vou saber onde você tá agora Ah não tem que chegar perto de você não vai adiantar nada Nossa tem uma parada aqui grande então fala meu amigo você deseja É um hangar mano dá para comprar um avião aqui será não não é possível mas eu vi que colocaram pista de pouso lá no na trade onde você foi ali agora é mas não dá para lutear nada aqui E aí eu só quero vazar daqui logo que aqui é pvp E aí E aí eu vi que o lugar que E aí E aí tá bom e por algum motivo meu cabelo tá tá claro igual o seu E aí E aí e tá você tem a trade no a zero a um E tem a trade onde você tá Que tá na linha vermelha Sim, e tem a lá de cima Ah, a de cima é na neve, né Mó treta pra lá E tem o Z0 também O A0, o Z2 Então, é interessante criar perto Não precisa ficar perto da trade Eu acho que não Ah, é bom porque daí é pra você fazer o dinheiro rápido E comprar as coisas e vender, entendeu Sei lá, acho que se tiver um carro, por exemplo Isso aí não é problema Ah, isso aí não seria problema Até pra dar um rolezão, né Mas, o que é interessante É criar perto também de um lugar que dá pra lotear Eu considero O ideal é, ó, ver onde que eu faria Não, onde que eu faria Eu faria no C3 ali naquela Naquela lagoa Ah, daí a gente meteu o pé lá Pra C2, né É, porque aí tem Se eu morrer aqui Tenta cair lá pra cima, hein Caralho, é 7 e 15 já, mano Vamos dar uma tentada Ah, isso vai gastar direto Não, mas você vai passar 3? Pra C3 eu vou Marchar pra C3, então Então, não Porque daí eu vou fazer Bem perto Vamos fazer uma base perto do lago mesmo Tem água pura Vamos fazer ali Perto daquele que parece um pé, né Entre o pé E entra aquela região do pé Que pé, mano? Parece um pé ali, ó Naquela cidadezinha Um pezinho Mano, você A brisa tá batendo forte aí, velho Ah, vai me dizer que não parece um pé A cidade é um pé? É, o negocinho branquinho parece um pé Bem no meio do C3 Você tá criativo, mano Tô criativo Olha lá pra ver se não é verdade, mano Eu olhei, só que eu não vi isso ainda Vai no C3 Aí não tem lá a Ruinha Amaral Bem no meio? Onde tem lá no Riozinho? Tem uma cidadezinha bem pequenininha? Não parece um pé aquilo? Você tá falando, mano Quem sou eu pode discordar Mas você sabe qual que é a cidadezinha que eu tô falando? Sei Fazer ali naquela região Ou mais próximo, do outro lado do Rio Até mesmo embaixo do C3 Que daí tem realmente pra lotear aquela cidade ali Porque o que é bom pra fazer craft, construir É pegar tranqueira, né? Pra ferrar É isso, tem que tá perto Mas assim, tem que tá perto também De árvore, né, mano? Então, ali parece que tem um bastante verde Do lado da letra C3, o 3 lá Acho que aquela questão lá é tudo árvore Eu vou tentar cair por lá Cometi suicídio Já vou começar daquele jeito PÁ! Morreu Eu tô com fome, capítulo Morreu Morreu Puta merda Comecei a A vida com débito morrendo Tomara que vai pra lá Nossa, lá morreu E aí eu caio bem em cima do C3 Melhor ainda Vê de comer Aí sai lá no Norte Quero ver Puta, mas eu saí mesmo no Norte Sabe onde é que eu saio agora? Lá na neve Não, saí lá em B1 B1 Tá, mano Vixi, 250 negativos já É, B1 B1 você cai no... Na vermelha Na vermelha Já cai no aeroporto Tomando tiro da sentinela já Ah, a gente dá uma minigada lá no dono do servidor Quem sabe ele não dá um troco para os irmãos Eu acho que não, mano Puta, sabe onde eu caí agora? Em cima do aeroporto, mano É, não aconselharia você ficar aí, mas... Não, vamos fazer assim Se eu morrer É como se eu estivesse me suicidando, né? Se eu não morrer Tá mais perto para eu colar lá E eu meto o pé lá, pelo menos Cara, cai e vai andando, velho Só cai e sai daí, sai daí Ah, já morri Viajei, mano Apertei Botei para baixo Para cima No scoreblocks Fica lá no sul agora, quer ver? Só falei E é isso mesmo, mano Cai lá no Z4, mano O Z4 não é péssimo Mas é que não tem água, né? Não tem água Ah, é É uma merda Só água salgada aí Mas deve ter registrinho, né? Não deve ter registrinho Ah, deve ter, mano Mas nunca tem água nessas merdas Se bem que eu encontrei um aqui Na cidadezinha que eu estava Que tinha água Pô, cara Não é possível Não brinca comigo, não Vai, joga lá para cima Quase mil de débito Ah, você não vai acreditar onde eu caí, mano Cai com frio, mas Cai em cima da cidade, verdade Mas na neve é bom cair Não, cai em cima da cidade Aí, mano Chocolate Come, 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 come E é aquilo que eu falei mesmo, viu? Aquela parte que é cheia de verde Que eu falei Tá cheia de árvore E cidade que você caiu? Na cidade lá do C3 Ah, top Cai exatamente em D4 Quadrante 9 Quadrante 3 Sabe falar quadrante? Sabe, né? Sei Então em C4 C4 não D4, quadrante 3 Bem no meio Tá de noite ainda? Eu não consigo enxergar Tá, tá de noite Tá na maior névoa ainda aqui A gente tá de noite Tá maior neblina aqui, cara Sabe quando sai fumaça do chão? Sim Eles atualizaram isso, né? Não sei E agora tá chovendo Ah, tá chovendo Cara, pior é que é bom pra tomar água, né? Por quê? Como faz? Se tiver um bagulhinho aí Você consegue enxer, né? Não saber não Tem uma chave de fenda Tem uma chave de fenda isso aqui? É É É, eu tenho um copo Se eu colocar ele no chão aqui Ele enche de água Que legal Eu fiquei sabendo Não sei se foi por você ou por outro Que parece que eles vão Acho que foi pra aquele menino lá Que Eles vão começar pra colocar Filtrar, né? Ah, sim Eu tava no dia que ele falou Foi ele que falou, né? O outro menino, né? Foi Que não vai dar mais pra tomar qualquer água Eu acho legal Bom, então você vai vir pra essa cidade, certo? Eu te espero na cidade Ah, mas você tá na cidade grande de C3? É Vou na pequenininha lá de baixo Não, não vou na grande não Qual? Cidade grande é uma furada sem tamanho Eu tô falando no lago, lá embaixo No C3 Você tá falando da cidade que é D3, D4 Isso E tem um rio embaixo Isso Não, tô lá embaixo Não, mas... Saindo do B3 Ó Saindo do B3 Subiu reto Tem uma lagoa E tem uma cidadezinha pequena na direita É ali Ali eu acho que é esquema Ah, eu tava achando que ela lá naquele pé Naquele riozinho Sabe qual que é a boa do riozinho? Dá pra comprar um barco É, mano, mas... Bom, vamos encontrar aí Lotear aí primeiro, né É que o bom que a gente fazer isso A gente já faz o baú E boa Ah... Mas assim Pra lotear essa cidade aqui nesse riozinho Seria melhor, né Aonde eu cair Não, sim Mas ela tem Ela tem muito zumbi aí, mano Vou dar uma volta E outro Tá no safe Num lugar safe Dá pra ir aí depois Ó, o meu não apareceu norte Só com a bolsa Não apareceu norte? Não Só com a bolsa É, então É porque você não colocou a sobrevivência? É Tinha colocado mais sobrevivência Eu coloquei no básico No básico já deu Puta, eu caí numa casa Será que já tem cara aqui? Ó, panela Você colocar a panela no chão Ela enche de água também Pô, tá ruim pra caralho pra ver, mano Ah, por isso que eu coloquei o... O filtro, né Que filtro? Eu abri o jogo Coloquei, abri a... Como se fosse o OBS Aí, né O bagulho da Twitch Lá E coloquei... Aumentei o brilho Aumentei gama Aumentei o diabo, mano Aqui pra mim parece que tá de dia É na live que não dá pra ver direito Mas aqui pra mim tá sucesso Na live tá ruim Isso pra caramba também Agora que eu vi Eu precisava de um milharal Mas acho que dá pra fazer isso no gama, não dá? Hã? No gama Puta, meu gama tá em tudo Ah, é isso É o gama Tem que mexer Mas o grama meu tá em 2.8 Teve um cara que falou pra mim Que dava fazer de uma forma diferente mesmo Nossa, tá chovendo muito Opa Ah, não tem Mentira Achei uma plantação de repolho É possível que não vai ter um repolho Aê Não Não, mano Tá doido Cara, essa cidade é cabulosa Ah, e aí Bom, se bem que ela tá no PVE, né Então Te matarem não vão É cabulosa pra ver os bichos Eita Eu acho que é Eu tô ouvindo o bicho Mas não tô conseguindo Ainda mais Ainda mais Ainda mais Essa hora da Eu peguei ele aqui Cara, me pegou bem ali Vixe, também várias Deve te informar que alho eu não tenho É Deve te informar que alho eu não tenho Para mim Vixe 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 E aí 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 vai de descer lá para o bagulho do lago você foi lutear a cidade e não quem falou para você é só que morre E aí 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 Então desce lá para aquela cidade para a gente se encontrar Eu estou indo para aquela cidadezinha que tem quase na linha do B3 ali É na C3 quadrante 2 né Você quer dizer E lá deve ser Não O que o rapaz me ensinou a ver é assim Você pega esse quadrado e divide pelo teclado numérico Então ficaria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Isso Isso mesmo O lago ali O carro onde eu achei o carro ele está no C4 No 4 Na divisa do 1 com 4 E dá para fazer ali também E dá para fazer ali também Você fala bem no meio do C4 né Naquela rua Tem um rio Tem um rio Isso Tem um rio Tem um rio para beber água Que é o que mais interessa Eu estou indo para lá então Eu estou indo para onde você está indo então Não sei tanto faz Eu estou dando a volta Eu estou no meio do B4 ainda Do B4 Mas você vai Você vai para qual cidade Porque daí eu vou direto para lá Eu vou para C4 C4 é mais perto para mim Mas não para da praia Você vai para bem no meio né No cruzamento da amarela com a branca né Isso Estou indo para lá Vou chegar lá e deslogar Ah sério Eu tenho corrida meu parceiro Eu sou um atleta Corrida de a pé Olha para mim Vê se eu tenho cara de quem corre a pé Acho que não Correr de quem O personagem cansa muito rápido Meu Deus do céu Morto E a constituição né Que está caindo Para um caralho Porque Sobe Sobe correndo E esse aqui Ah Ah Eu vou virar e vou te pegar Ficar tranquilo Vai ter Não Vai ter A mulher Que vem atrás de mim E aí Está amanhecendo Vou poder arrumar a cor desse jogo E aí 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 Para vai Filho Aponta o nariz Para o norte E vai E. Nossa, repolho me salvou ına cara eu vi um zumbi aí achei que tava aqui comigo vou dar um tapa na pantera e eu vou subir meu eu vou chegar ali fazer uma bandeira deve subir uns pontinhos de fama e eu tô com 100 conto e 1000 conto negativo e eu tô com 850 positivo e graça para não e tem que descer lá na trade mas eu não vou descer lá agora de novo nem fudendo para quê e para te passar o dinheiro né como é que eu vou te passar o dinheiro não tô achando saco não passaria aí a vontade que agora que eu descobri depois de eu mexer no caixa eletrônico que que é para renascer eu não lembrava disso e essa é realmente isso é principalmente se você tem um quadro aí tá mesmo se você não nascer na cama você nascer no mesmo quadro da ótimo né meu amigo já outra conversa e como é que faz mesmo ele deixa você escolher o quadrante se aperta no no lugar que você quer aí não é isso qual que você quer cair eu acho né não sei eu nunca fiz e vai ser a minha jogatina que eu tô mais rico Nossa senhora Nossa 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 meu Deus do céu meu amigo que chuva em e mas aparece chuva de verão e a lógico que ia machucar e até o trovão tem barulho de zumbi amanhecer amanhecer aí me avisa tá eu quero mexer no gama que eu mexo no gama ali Ah tá Ah porque agora tá claro para você né tá amanhecendo é normal mas olha olha para o Norte e então eu sei que tá amanhecendo é mas ainda não tá claro ainda já tá meio relógio no jogo não né existe só que é um pack de DLC não é uma boa eu acredito que sim porque você se prepara né se já tem noção de horário é mas tá mais escuro jogo não é o servidor do cara será que a atualização pode ser o servidor também é que o cara que o outro server que eu jogava lá o cara falou que ele colocou o servidor mais escuro é isso mesmo o propósito propósito atualmente é eu achei que é que você é um arrombado que não tem coração e esquece que pessoas mais velhas ou né pessoas com uma certa de e aí eu vou te mostrar um cadeado lá no GTA mano uma treta aí os cara não vai lá aperta para aumentar realmente eu deixo baixinho para não atrapalhar voz aí quando aumentou clique do cadeado aí fiz o cadeado no final saiu porra nenhuma lá dentro mano E aí eu tô com dois cutelas a não tira daqui é dois foi eu tô com dois cutelas não é mas é um processo rápido só e olha o sol nascendo na minha esquerda só para me dizer que eu tô indo para o caminho certo e aí e também lado e aí e aí e camelo e aí Você sabe mutar o chat ali, eu não sei como é que faz Qual chat? O chat do bot que fica dando uma mensagenzinha de que hora que dá wipe, que hora que tá caindo drop E aí se você mutar aquilo ali não dá mais para saber que serve que a gente tá né Não faça muita diferença Mas o meu não faz barulho nenhum, eu gostaria que fizesse Não, não é barulho, ele aparece em cima do carinha ali onde tem a fome e a vida Ah, esse chat do cara do servidor? É Ah não, aparece um outro coisa Por exemplo, aqui nesse server aqui, isso não é um problema Só que tem um chat na live Agora o chat dali eu não vim falando ainda, o que que ele fala? Não, ele aparece, dá para você saber qual é o servidor, entendeu? Então para quem tá fazendo live É ruim porque o cara sabe onde você tá né, o cara dá uma telada e te mata Mas aqui como a maioria do mapa é PVE, não dá nada Tá com frio bonitão, lógico, tá andando na chuva Então deita garoto Cara, aqui onde eu tô vai ter tipo um bunker ali, mano Olha, tá clareando, tá quase, tá tipo seis horas da manhã mais ou menos, cinco e meia É, tá começando a ficar claro demais aqui, deixa eu ver se eu já dá para tirar aqui o gama Ah, parará, 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 editar Cadê? Editar, brilho e contraste Eu devo estar em questão de cinco minutos da cidade que a gente falou lá, é bem no cruzamento Ah, eu tô saindo do... Não vou colocar para assistir aqui Você vai jogar com seus amigos só? É Aí depois você vai voltar para o scan? Não sei Ou se você quiser ir voar zone Se eu não tiver muito o que fazer lá no time Eu topo Apesar que eu... Por mais que eu quiser jogar uma zone, acho que seria legal, né A gente dar uma aí e fazer a kick, né É, não sei se eu venho para cá ainda hoje Vai para o painel de controle, abre demônio Gama Ah, foi isso mesmo, painel de controle, né Que você mexe lá no Windows, né É, eu mexo no da NVIDIA E aí o cara falou realmente que dá uma... Ah, agora o jogo tá bonito de novo Pô, as infecção sumiu fora, Brody Então aqui elas não pegam Mas tem exaustão Vai ver que não infeccionou, ué Mas tinha o negocinho da infecção Eu combati ela pelo anticorpo Talvez Não sei, na real Porque naquele lá você não tomasse no começo A parada lá que você falou realmente, Brody É É, mas é isso que eu falei É um servidor que é mais equilibrado Parece que ele configurou de um jeito que o... A parada é mais de boa, sabe Tô lotindo a cidade, tá Tá Não tem nada É um zumbi É, configurou de uma forma que na primeira casa tem porra nenhuma Nem nos colchão Pelo menos uma luva Opa Olha lá, ó 4 faixinhas 95 aí, ó Já... Menos 100 idade do débito meu já tenho Esperamos que a gente consiga ficar nesse aqui Ah, não é que assim Só se os caras atirarem Entendo por que não ficar Opa, a luz deu uma bela baixada aqui, hein Se eu sumir é porque... Devolve minhas flechas Devolve minhas flechas, zumbi Maldito Dá pra pegar a flecha de cima do zumbi Depois que você mata ele? Tá Mas aqui não tá pegando Não sei o que que rolou Não é notável? Depois que você fatia ele, talvez? Então, mas não dá Ele tá... Tipo, as flechas ficaram aqui no chão E não pega Bom, tem mais 4 flechas Não é espaço? Não, não dá Nossa, achei uma bota de boneca Mas eu não vou pegar essa bosta Imagina eu de bota Não, mano Não, não vai descansar Pra onde? Lotear Algo aqui? Não Algo aqui? Não Algo aqui? Não Algo aqui? Não Algo aqui? Qual que... Você vai jogar com seus amigos? Tô Quantas pessoas? Acho que vai ter... Tem 8 inscritos Mas aí a gente vai deixar sem senha pra galera entrar E não existe hack Isso existe? Não, né? Ah, cara, eu prefiro acreditar que não Pra não desanimar, né? Porque se eu... Não, se eu ficar pensando... Em todo jogo eu penso assim, na verdade Tipo assim, ah, mas aqui vai ter hack Então pode ser que tenha Mas cara, se eu ficar bitolado Se eu vou jogar um jogo baseado no fato de ter ou não ter hack Eu não vou jogar nada Não, mas o meu medo de hack não é de o cara ser melhor que você O meu medo é de bagunçar Apesar que não é servidor de bagunça, né? Porque o cara entra... Nesse daí dá pra bagunçar Bagunçar, né? O cara destrói, pode voar A gente vai deixar aberto Não, cara, só vai ter uma boa desenvoltura, né? Então, a gente vai liberar hoje A gente vai deixar aberto Se tiver menos de 10 pessoas inscritas A gente vai deixar aberto pra entrar aleatório Sim Só que aí a gente tá arriscando Quando a gente coloca aleatório O aleatório é aleatório Ele pode ser um cara que aceita muito bem ser ultrapassado E pode ser um cara que quando é ultrapassado Joga o carro em cima de você Isso A gente vai... Mas aí a gente vai assumir o risco Como não é uma corrida de campeonato É só uma zoeira Beleza, tipo assim E aí se a gente começar a ver Que o cara tá zoando muito A gente reinicia Já era Deve ser muito legal, cara É que geralmente É difícil você pegar um aleatório Que anda muito bem E aí como a gente tá com uma galera Que anda junto há bastante tempo A nossa galera é boa Entendeu? Então geralmente o aleatório fica pra trás Aí 10 pontos de fundo E azar é o dele né mano De vez de criar amigos Esses caras mal amados da porra Ah cara Eu... Eu já desisti de me preocupar com isso Sinceramente Com o que? Com a amizade? Não, com... Com o jeito que o outro tem que fazer Cara eu sei do jeito que eu tenho que fazer Como que o outro... Ah o outro tinha que fazer isso Mano Ele dá o que ele tem pra dar velho É Então Eu quero que se for Ah mas o cara tinha que ser de outro jeito Aí é problema dele velho Aí é ele Eu não posso Me pautar no dele velho Eu tenho que fazer o meu Tipo assim Eu sei o que eu faço Eu sei como eu faço Qual que é a minha conduta no jogo Mas... Ah mas o cara vai te hackear Vai te raidar E arrobatar Mano Fazer o que? É a vida do cara? Fazer o que? Você tá na cidadezinha da direita né? Do meio Da encruzilhada Então Da encruzilhada pra direita Não é porque eu lutei a da esquerda também já Não Eu vou até te falar a numeração Que é justamente É entre... Vai É da encruzilhada da esquerda Exatamente Do sentido mar Bem que... Não tem a rua que cruza o lago? A branca? Eu tô na cidade que cai nela Tá Quer dizer Mas não a cidade... Não tá na cidade costeira Não, não, não Bem lá do meio mesmo Não tem a que vem lá do meio do C4 que cruza o rio? Tem Pra baixo A primeira cidade depois do rio pra baixo Essa é a cidade que você tá Não tem uma ruazinha branca com uma casinha na ponta? A ruazinha? Isso É ali que tá a picape É mesmo? A picape tá ali Aí... Eu tenho dois cadeados Se você conseguir achar mais uns cadeados aí Ah, é verdade Na verdade Não tem lugar pra guardar nada ainda Você não fez ainda uma bolsa? O que você tá esperando? Ah... Como é que faz bolsa, cara? É corda Três trapo E... E... Galho Pô, é facinho, mano É facinho a bolsinha básica Eu vou fazer o... Ah, eu vou fazer galho Já sei onde tem uma camisa velha minha ali E a corda eu faço com quantos? Com galho pequeno, né? É com cinco Cinco galho... Mano, tem umas coisas nesses jogos que é muito mentiroso, né mano? Eu tô com uma pochete e dentro da pochete tem um repolho Que pochete cabe um repolho? Não existe nenhuma pochete que cabe um repolho Alasca... Alasca... Ah, não, é lasca, tá certo É lasca ou é graveto pequeno? É graveto pequeno Eu não sei como é que tá em português, mano Meu jogo tá em inglês Graveto pequeno... É, são gravetos pequenos, né? Isso E se você quiser Faz cinco gravetos pequenos, você faz com uma corda Essa graveta lasca Vamos ver se ele vai me dar mais graveto pequeno Não é lasca, mano Não, não é isso Não, só curiosidade pra ver o que que é isso aqui Ele vai quebrar o graveto pequeno Vai só estragar o graveto pequeno Não, não, pegando o longo Pegando o longo Aí você tem que dividir ele Ele vai dar o pequeno, não é isso? É É pra ficar tudo num lugar só Quero ver Que deu dois longos e três pequenos Então já tem... Se eu quebrar um já vai dar os cinco pequenos Que precisa, não é isso? Teoricamente Aí eu vou pegar os trapos que tá ali dentro Da camisa que eu acabei de achar Lá da branca, troquei pra uma grande Acabei de chegar na cidade Não, não tem nada a ver A lasca é um negócio redondo Mas tem outro negócio aqui, ó Tem um aqui É... então É... 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 A bolsa Deixa eu ver lá até pra prender Porque é melhor vendo do que ficar perguntando É... vamos então no tab Vamos na criação E vamos nas roupas Aí... a bolsa pequena Aonde você tá? Você tá dentro da cidade? Tô dentro da cidade Em qual casa? Acabei de entrar na cidade Eu estou... Na entrada da linha branca Do outro lado então É... eu vim de lá pra cima De cima pra baixo De cima pra baixo eu tô na entrada da branca Ah, eu tô na entrada de baixo pra cima Então a gente vai se encontrar, né? Você vem de... A gente se encontra loteando melhor, né? Porque daí que se der ruim, né? Muito ruim A gente se corre um pro outro Tem que eu preciso descansar Que meu carinha... Meu carinha vai a óbito Encontrar um zumbi agora Eu não tenho nem como correr Mochila improvisada, você fala, né? É... mas assim... Dá uma luteada primeiro Antes de fazer É porque você... Bom, você tá aí Qualquer coisa eu falo pra você E você bem pega, né? Né? Não, eu falo assim Pode ser que tenha... Mochila, entendeu? Então você falou Mochila improvisada aqui Ah, tá É, mochila improvisada é essa Mas mesmo assim Eu ia precisar de... Tem que ter uma faca Tem que ter uma faca Kit de costura Ou kit de... Não, não Então não é a mesma mochila que eu tô vendo, né? Não sei É mochila improvisada Não precisa de costura, não É aquela mochila de... Eu sei qual que é É uma bolsinha triangular Fica nas costas Ah, não, perdão É que eu apertei no botão errado Tá certo A faca eu tenho Né? Isso aqui, qualquer coisa eu tenho A corda, a olhinha, né? E são três trapas Beleza Então... Eu vou cortar essa camisa Porque aquela não vai dar... Acho que dá três trapas Corta a de dentro Corta a de dentro Então, eu deixei uma de dentro lá E aqui tá meio friozinho Eu achei uma de dentro Mas de camisa longa, entendeu? É, corta a de dentro que veio Tá lá na casa Tô indo lá buscar ela Tá, já peguei Tá na minha mão Tem luva? Aqui tem uma luva Peguei já Cortar para ver ter trapas Outra luva Duas luvas aqui Interessante Ai, que linha Muito bom E uma touca E aí, obviamente, uma roupa grande Não sei o que Você marca para mim Não dá para marcar, né? Não tá Puta, cara Cortei, mas não veio Só dois trapas Eu tinha pegado Pegado uma calça e uma blusa Ah, vou cortar a cueca Eu corto a meia Eu corto meia e cueca sempre Não, é que a camisa que eu achei lá Só deu dois trapas Opa Vou pegar Vou pegar esse aqui Tiro o dinheiro daqui Pega esse aqui Porque depois eu venho buscar o dinheiro Beleza, já está tudo lá Só precisa juntar as tranqueiras dos... Cadê o Turco para jogar comigo, hein, mano? Turcão Amarelou Não dá para levar na mão, né? Puta que bosta Tem que ir em outro lugar Fazer essa fita Nossa, é um saco Se você não tem o lugar para... Se você não faz... Tem que achar tudo meio que perto É... Vamos num lugar que tem umas plantas aqui tudo junto Ah, esse vai dar com certeza Ah, esse vai dar com certeza Para, para, para Para que eu ouvi bicho Se eu ouvir ele me viu Olha lá Vem cá Eu estou aqui, ô Pagaré Por isso que eu ponho furtividade no talo, mano Os caras não me veem nunca, velho Não, mas eu estava bem pertinho dele Eu fugi e ele não me viu Quero parafuso agora Olha o carro aí, ó Viu o carro? Não, ainda não Está aqui, ó Verde aqui na frente Leica Leica, meu pai teve um desses já Ele pegou todo fudido no sítio Fudido que eu falo de barras, essas coisas Aqui tem um cotelo Vou guardar aqui E aí ele simplesmente Reformou inteirinho Puta, eu não consigo pegar por causa do peso Tá ligado que tem isso também, né? Não tem Ah, você estava de brincar nádio comigo, mano Os dois não deu um Acredita, cara, mano Deixa eu ver quantos tem aqui, né? Essa vai dar, mano Ele reformou o nível inteirinho Nesse like aí Ele era vermelho Colocou roda Colocou ar condicionado Vidro elétrico Aquela churrasqueirinha de cima Ele era pretinho, meu Ficou muito da horinha Puta, era só um, brother Que saco, mano Olha o outro Parando Olha, cheguei bem perto dele Ele nem me viu, meu irmão Opa Dinheiro? Vai pegar meu dinheiro, hein? Aqui é meu mesmo Se eu pegar, é meu, mano Ah, mano Caiu o dinheirinho O único dinheirinho Tem nada aqui na garagem? Não Não Tá bem na garagem que tá aberta Aí você vai ver uma garagem bem no começo Obrigado É, não tem nada Acabei de passar nela Na garagem? É porra Tá no chão Tá não Ih, o zumbi já pegou Vai tomar no cu Vai tomar no cu A gente ia me dar um cadeadinho, né? Olha, tem um galão, mano Bota dentro do carro E sabia que a gente pode usar o carro de baú pra nós, mano? Olha, não pensei nisso Não, a gente pode Não, a gente pode Só que o problema é que tem que pôr uma tranca Senão se alguém entrar aí Não, mas eu tô pensando de realmente fazer a tranca e botar tudo lá dentro Porque é um puta baúzão Serve de, tipo, caso Não, porque eu não vou ficar tacando coisa lá sem achar a tranca Puta, agora deu É gaveto pequeno, né? Um... Não, ok, acho que se eu já fizer eu já consigo graffitar O que que falta? Tá os três aqui, a faca na mão Não consigo abrir o carro porque ele tá parado atrás de um tronco, você acredita? Não abre o carro Não abre o carro Ah, mas não precisa abrir, dá pra jogar sem abrir Ah, dá pra colocar nas costas, mano, que viagem Cara, é... eu fiz lá a parada e ele não quis criar, mano, por quê? O que que tá faltando? Autocraft Autocraft Não, você tem que fazer primeiro Ah, a primeira corda, perdão Tô achando que é um galho Pra fazer as cordas, deixa eu também ver, porque daí é interessante, deixa eu ver Já vou levar esse bagulho aqui, ó, de fazer plantação, isso aqui vai ser útil também uma hora ou outra Corda Farpada não, corda Corda improvisada de... Não, volta Ah, aqui tem a menina d'água Ah, então o sabonete Então, é dos pequenos Um, dois, três... ah, tá Ah, então, por que é isso? Pra afetar graveto pequeno Deve estar segurando algum grande Deve estar segurando algum grande Cinco, eu tenho E a faca, eu tenho Quebrou a faca Ah, rasgue você também, mano Vai, meu vovô oranho, vai, 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 mete pé, mete pé Fica querendo ficar balançando aqui na minha frente Fica querendo ficar balançando aqui na minha frente Já falei que pode Trinta vezes Ah, tá, acho que assim O que a gente meio que se combina é a paciência zero, né Tipo seu Saraiva, né Tô perguntando Tô perguntando trinta vezes a mesma coisa, carai Eu de uma forma e você de outra, né Ah, tá porra Eu de uma forma e você de outra Aqui só pode ter quatro membros Se for cheirar, manda áudio Qual foi? Nada Pega na minha embalança Olha onde você tá Pegar essa mochila e vou rasar Informação N grafite N grafite Olha, tô na estrada amarela agora Na garagem da estrada amarela com a estrada branca Ah Achei você ali, ó Vem aqui, ó Tá me vendo aí? Tô Então vem pra cá Tô Tô vendo aqui, peraí Ah, informações Eu vou colocar Como é que é o seu nome mesmo Na Twitch AndersonPrado1 AndersonPrado1 Deixa eu ver como é que é AndersonPrado1 Olha lá, cigarrinho na boca, mano Olha o cara, mano Ó, deixei um cutelo E um sabonete aí no chão Tô sentindo o cheiro daqui Anderson com N, né? Sim, com N É O seu é... É... É só Twitch, né? É só Twitch Twitch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. 1, 2, 3, 4, 6, 8. 1, 2, 3, 4, 6, 8. 1, 3, 4, 6, 8. 1, 3, 4, 6, 9, 9, 10. 1, 3, 4, 7, 10. 1, 4, 6, 9, 10. 1, 4, 6, 11. 1, 4, 7, 10. 1, 4, 7, 11. 1, 4, 7, 11. Ah, é verdade Eu vim da rua de tela Eu não tava vendo a rua de tela Eu vim daqui Aí eu fiz aquela Fez aquela E entra naquela E você achou o dinheiro aqui dentro ou não? Tá aqui 95 pontos Aqui com certeza deve ter banco, né? Uma cidadezinha média, né? Não tem Não tem? Eu não achei, pelo menos É porque eu já tinha Eu já vi bem numa cidadezinha Mais ou menos nesse porte O carro que você falou Então é aquele que você tava ali na frente agora, né? É, então tem esse, mas tem outro Vamos ali na frente ver se tem outro ali, ó Boa noite E aí? Boa noite O que que é Ranger? É um carro É, é um carro É um carro, caralho Oh, noob Apareceu, meu amigo Como é que você tá, Brad? Aí, ó Esse foi o dos caras que eu dei scan E não jogou comigo até agora, Prado Você chegou a jogar scan? É um carro aí É um carro aí Hã? Você chegou a jogar scan? Noob? Eu? É, Cid O que é scan? O scan? Aquele jogo que eu te dei É, scum Ah, o scum O que pode dizer é o Prado Ele que traduz É scan? É scan? Caralho, ele aqui O Prado eu conheço esses dias Mas através do scan Da hora Ah, a gente já troca uma ideia, mano Noob Beleza, eu vou abrir live aqui, mano Depois a gente se fala Vai fazer o que? Eu? É Tô na RP, mano Qual cidade você tá? Tô na Liberty Liberty Posso te fazer um convite Ou você tá preso lá? Tô preso lá Dono de duas mecânicas E tentando entrar na capital Na Brasil Capital? Onde eu tô? Não, na capital Capital do Paulinho Ah, tá Bom, depois a gente troca uma ideia Aí pra afinar os negócios Uma conversa E se você quiser Eu te faço o convite Da que eu tô lá Mas é, como proprietário Apesar que eu tô esperando Uma abrir Que é por um dos motivos Também que eu te chamei Aonde eu tô com uma mecânica E lavagem junto Os caras vão abrir Mas talvez vai abrir ali na Em torno de Três ou cinco Mas quiser ficar na carro Com a gente aí Fica aí, mano Olha, eu vou sair daqui a pouco também Olha, eu vou abrir live agora Eu tenho que Eu já assumi a segunda mec hoje Mas por que duas mec? Mas duas legal? Não, mec com o ilegal Mas as duas mec legal e ilegal? Uma a gente vai fazer legal E a outra vai continuar com o ilegal O legal que você fala que é desmanche, é isso? Não, não é desmanche Só mexe com ticket de corrida, nitro E faz tunagem também Faz tunagem, normal A mec normal Ah, tipo que nem essa que eu tô falando Minha, né? Faz a tunagem normal Mas tem a lavagem É Tô com um time da hora lá, graças a Deus Algum dos caras da antiga tá contigo ou não? Sim Até mais O Muji vai fazer o whitelist lá O Doni já tá comigo lá Uma cota Pra perder a cueca Mas arranjei uma melhor Vai jogar de saia, mano Sacanagem Não, é uma cueca Daquelas de tipo de língua Ah, é de saia Para de mentir Já basta a bermudinha rosa Da facção Acabei até acostumando Porque tô numa outra pegada Falta três, hein? Caça os cadeados aí Falta três? Três Que engraçado Será que apareceu? Tô viajando Você falou de cadeado uma hora Não sei se apareceu pra mim Achei uma tranca De ferro? É Ah, então vamos já colocar naquele carro E já usar ele Porque os caras não podem lotear, entendeu? Aham Legal, já vai ser o nosso estoquinho lá A vantagem é que se a gente tiver uma grana E a gente for lá na trade Cada um traz um pneu Faltam três, né? Dois Só dois? Mas também vai que dá sorte, Luciano A gente pegar um macaco Macaco, sabe onde eu achei um monte, cara? Você não tem noção onde eu achei Sabe esse zigue-zague aqui na B4? Não Porra, então olha por gentileza Com a minha mãe Só um minuto Tua mãe tá bem no B? Tá, graças a Deus, mano Você tá bem? Tá Travei Temos um carro Inteiro? Andando? Não, caralho Mas tá difícil, hein? Ah, travou Perdão, perdão Tranquei o carro Tranquei o carro Legal É uma tranca ruim Mas como os caras não podem abrir Não faz diferença Então aqui não vale a pena ficar gastando com tranca Nem com porta de janela Só por um momento Tava pra comprar tranca na trade, será? Tava Era baratinho Não, era baratinho Não vou te garantir Porque eu não sei Não, nem Nem Tchum Mas compra Vou colocar as coisas tudo aqui agora Vou pegar os bagulho equipado Ele compra naquele cara das tranqueiras lá Caramba, só faltou dois pneus Ah, tem que achar dois pneus do lado certo, né? Nossa, ainda tem essa Não tem essa Ah, mas aí, mano Agora que tem um lugar pra guardar as coisas Dá pra passar Porque assim, eu não podia nem lutear Tô lotado de coisa A gente precisa sair junto pra lutear Pra não lutar no mesmo lugar, né? Será amanhã É, né? Vai sair Com sorte Com sorte amanhã Amanhã minha filha vem pra cá Valeu a pena Eu ter Ali me ferpado Vou guardar, né? Vai que a gente precisa pra fazer aquelas lança louca, né? Junta com o taco de baseball Vou pegar a jaqueta preta E vira o nigga Ah, garrafa d'água Aqui que tem uma casa com parede aberta Você fez toda ela Com porta aberta Você fez toda ela, não, né? Não Não sei qual que você tá falando Ela tá com as portas abertas De alguém que passou aqui Com certeza foi você, né? Sim Tem uma bolinha azul no chão Ah, essa daí eu passei tudo Passou Mas na parte de trás dela você passou? Passei Ah, tem caso Tem loot aqui Não, se tá fechado não Se tá fechado eu não passei Deixa eu ver Acho que é isso Não tem mais nada pra deixar aqui no carro, não Você consegue entrar e abrir o carro, né? Pra ver o que tem Vamos ver Só pra testar Eu acredito que sim Muita vantagem de ver É muito boa É só chegar aqui e dar o tab Aparece e dar dois cliques no carro É Deu Tá tudo aí As tranqueiras Tranqueiras É seu cu O legal é se a gente já achasse um desse laranjinho aqui, ó Eu gosto dele pra caramba Mas nunca dirigi Eu tenho amarelo, velho Eu só não lembro onde é que é Eu tô achando que é na cidade na costa ali Que não é aqui Aquela ali tem bastante mesmo Bastante não Tem a grandinha Pode ser que tenha, né? Eu não lembro onde que eu nasci, mano Mas eu acho que foi nesse Ali É que eu tô vendo esse quadradinho Do lado da linha branca ali Ele é a igreja aqui em cima Os cadeado, então Que você tava querendo Era só os cadeado Que era a preferência agora, né? É Porque eu queria Fazer essa tranca aí Pra trancar o carro E pra sair feliz Cadeado Tá de boa Eu vou então Vou alotear o que vier Bom, também Eu tô de mochininha Mais um galão Você acha necessário? Comida, mano Agora Precisa de comida Eu tô com fome Vou até sair Porque senão Vou morrer de fome Você acha necessário Mais um galão? Cara, coloca lá Não sei Vou colocar O máximo que vai acontecer É sobrar O máximo que vai acontecer É lotar o carro E falar pra você Despaça É melhor desfazer É melhor desfazer do que já tem Tá bom Eu te dou um salve Manda um Espera aí Deixa eu te mandar Um ponto Eu vou sair agora também É melhor desfazer do que tem Do que Correr atrás do que não tem Vou nessa, mano Tá bom Vai lá Boa corrida Você vai ficar na live? Vou abrir outra, né? Na verdade Tá, não Só pra dar uma assistida Vou colocar aqui Valeu Valeu Falou, mãe Valeu, turma Da live dele Ele vai abrir live agora De Playstation 3 Mas de corrida Da hora Da hora E é de volante, bro É muito da hora E ele já tem um grupo Nesse negócio de carrinho De uns oito caras, mano Só que daí É um custo Muito alto Você fazer Do jeito que os caras fazem Tô, Lu, porque eu queria Trocar ideia contigo Era isso mesmo, meu Pô Tinha uma amizade Tentei refazer contigo Aí Um tempo atrás Você meio Tava meio Arisco ainda E E dos poucos Arisco? Não, não sou arisco não, irmão Ah, você entendeu Você sempre foi verdadeiro, mano Você entendeu o que eu quis dizer Arisco Você se esquivou E não trocou ideia Não, mas que vai não trocar ideia não É esperar algo Que eu tô vendo que não vai acontecer de novo, mano O que seria esperar algo pra você, Brody? Entendi Verdade, mano Você falou o que você quis, tá ligado? De verdade, mano Você falou o que você quis Na real Na situação que tava Pra pessoa Erradíssima da sua vida Foi pra mim, irmão E de verdade, mano Mas é velho o suficiente, mano Pra já ter nossas dores de cabeça Da vida real aí Entendeu? Ele foi dores de cabeça em joguinho, mano Tá, mas Eu não vou ser tóxico E não quero ser tóxico, irmão Ouvir muita besteira sua Não, eu não ouvi De verdade Acho que você Muita besteira sua eu ouvi, irmão Mas independente do que você ouviu Você tá considerando isso Eu não considero De respeito a sua posição E obviamente se fosse recíproco Seria bom pra gente ter uma Uma aproximação Se você estiver disposto Se não estiver disposto, Brody Beleza Eu tô tentando mais uma vez, entendeu? Tô tentando Porque que nem eu ia te falar Uma das melhores pessoas Que eu Extremei junto Foi você E por motivos realmente bobos A gente acaba refletindo Não tô dizendo que eu tô certo Nem errado Nem você tá certo Nem errado Mas são coisas do acaso Que nem você falou Em momentos que estão Coisas do acaso não, mano A gente entrou num consenso, parceiro Você não agiu com a sua palavra Então Você acha que eu esqueci das coisas que aconteceu? Não, não Você acha que eu esqueci das coisas que aconteceu? Brody É isso que eu tô te falando Se você ficar nesse ressentimento Então Não é ressentimento, mano Não tem porque Não é ressentimento Então, beleza A única coisa que eu posso te falar Assim Se você vai ficar nesse ressentimento Achando que eu não reconheci Que você não pode ter Refletindo um pouco da minha parte Independente de De ter feito ou não E tá nessa daí Aí realmente, cara Eu não Tem muitas coisas que não voltam na vida Então E a que mais prejudica É o tempo e a palavra A gente precisa Se desgastar com essa parada É isso É o que eu falei Eu tô Te mandei mensagem Pra gente trocar uma ideia Tentar aí uma reaproximação Na humildade Na boa Mas Não é contigo Eu ia te fazer um convite Ó Tive aí sem fazer nada Não estiver com ninguém Mas eu vi que você tá Bem acompanhado aí Eu realmente tava Sozinho ali Basicamente O único que colou Deu um salve Foi o Ismael Peraí Peraí O que foi? Nossa Como é que sujou? Como é que sujou? Será que se lavar resolve? Olha que linda Que linda Caramba, sujou Vou colocar um pedaço Acho que tá Mas a gente abriu Peraí É isso? É Foi linda, né? Sim Opa, no B O menino tá contigo ainda? Sim A menina Uhum Hoje é dia Primeiro E eu realmente tô voltando Por isso, cara A tentar uma conciliação Quando eu pedi ajuda Pra você Você me ajudou E teve muito cara Um cara que falou Muita coisa pra mim Falou muita coisa E sabe, meu Nem me retornou Então eu tô tendo A consideração De novamente Puxar um cara Que de olho Basicamente fechado Me deu uma ajuda Me deu uma mão Estendeu a mão pra mim Então, só que aí Um momento lá E aquilo que você falou O seu momento não tava bem O meu não tava bem E o meu não está bem ainda E um dos motivos De eu ter Eu passei por uma sessão Daquela lá Que eu não queria passar Todo mundo tem escolhas Sim, então Só que o meu emocionado Que você conhece muito bem É frágil em algumas partes É desequilibrado Como eu tô sempre procurando E nesses pensamentos Que eu tô buscando Novamente, né O equilíbrio, né E reconhecendo Quem passou pela minha vida Então, mas é que tá, Randy Eu não tô assim só porque Pelo que você falou Ou fez comigo, tá ligado Porque é o seguinte O Doni virou um irmão pra mim, mano Tá ligado Então, o Doni falou de uma coisa Até falei O Doni virou um irmão pra mim Tá ligado O Muji, porra Nem se fala de milianos Ele tá meio ausente Mas a gente tem um relacionamento Da hora, tá ligado É, Gabriel também, tá ligado O Gabriel é um moleque Que me respeita pra caralho Gabriel pra mim virou um moleque Fez uma situação comigo Quando eu tava pedindo ajuda pra ele De falar com os caras lá Que é tipo tirar uma onda Com a minha cara Aí entrou na cidade Falou que não sei o que Porra, nem se importou Mas tudo bem Não quero falar nem dos outros Quero falar de dois dois Mas pode continuar falando Meu senhor raciocínio Tá, mano Mas é aí que tá Naquela treta toda Não foi só nós dois, parceiro Aí você não tá entendendo Entende? Você acabou machucando Muita gente com as suas palavras, irmão De verdade Eu fui um que eu tava trabalhando A última vez que a gente discutiu Eu tava na puta que pariu Lá em Campinas, mano Que, mano Eu não consegui nem trabalhar, parceiro Tanto que eu gostava Tanto que eu gostava de você, mano Entende? E mesmo assim Você foi do jeito que foi Tão só comigo Como com o Doni Entende? Então, sinceramente, mano Não tem que vir só de mim Porque se a gente volta Uma amizade hoje Do jeito que era Não vai ser Já começa daí Já apanhei demais na vida Pra ficar dando Pra ficar baixando de novo Entendeu? E Mesmo que for Eu não vou deixar os caras de lado Entende? E independente da nossa amizade Como foi Eu não vou permitir de novo Que você maltrate meus amigos Consegue entender? Independente de eu ter te atrapalhado Cara, eu vou ter que me colocar Me perdoe Eu não maltratei ninguém, mano Se eu falei um pouco ríspido Eu não maltratei, cara Não, um pouco não, mano Foi muito ríspido E outra coisa Por mais que você esteja falando isso, cara Acho que cada um teve sua parte Agora, ficar jogando tudo Nas minhas costas É complicado, né, mano? Não é tudo nas suas costas, gente Na hora que você tá emocionado Você fala o que vem na sua telha E já era Você não se preocupa Se preocupa em ser empático É que você tá falando de uma forma Que Pra você tá sendo bem assim Na minha concepção Não foi bem assim Ah, que boa Foi, gente A gente fez uma votação Entre duas cidades Entendeu? Você levou pro coração O que a mina fez com você A mina nem ficou na cidade Nem a gente ficou na cidade Entendeu? Essa Morumbi Que você me mandou convite aí, mano Vou falar pra você Nem fui em Colombia Não é Morumbi nenhuma, não Então, olha na conversa aí Vê se você não me mandou convite Pra Morumbi Ou foi eu que te mandei Acho que foi você, mano É, deixa eu ver aqui Mas de boa Olha lá Quem mandou convite A Morumbi na primeira session Eu tava com uma pizzaria E eu tava com a faca De arma E de mão Foi você que me mandou, então Não, foi você que me mandou Olha lá Mas você tava lá Olha aqui na nossa conversa Eu te mandei da Hard Life Na segunda session eu não tava lá Eu tava na primeira Se eu te mandei Eu mandei pra eu mandar Porque eu nunca nem joguei no Morumbi Mas tudo bem Porque eu fiquei sabendo Que vocês tinham entrado lá Pegado uma mecânica Feito não sei o que Ah não, acho que foi outra No Morumbi não Não, foi mentira Foi o Acho que quem mandou pra você Que eu mandei pra você Foi o pessoal lá do 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 Que andava comigo lá Os meninos lá Da outra mecânica Ó gente, eu vou conversar com os mano Entendeu? Não, independente de tudo Independente Eu não tô falando pra gente Vir jogar junto Eu achei Como eu não sabia como você tava Eu falei De repente o cara tá sem jogar nada Não quero atrapalhar a roda de vocês Enfim E tô ali Eu ia convidar não só Pra cidade que eu tô Pra cidade que eu estava Que vai reabrir Onde eu sou o proprietário lá E a linha que você Eu acredito que Independente de que é A linha que você Raciocimia a minha É a separeia E aí Eu queria dar continuação ali Quer dizer Queria ver se você ia participar No Onde eu estou hoje Que é na Brasil Capital Que eu tô até como Basicamente entrando Como gerente de ação lá E Cidade também de 400 negros Cidade gigante Grande mas Tem um pouco de azaração Mas tem os seus horários Principalmente no horário de roubo E Mas pra gente ter contato De novo Trocar uma ideia Jogar um pub Pô Não tem um pub Que eu já Hã? O pub nem roda mais no meu PC Mas porque você trocou? Não Teve muita atualização E tá pesado Demorou Demorou Da hora da sua parte Pedir pra trocar Comigo de novo Por causa disso Eu não Não virei a cara Não neguei voz Mas ainda assim Eu preciso conversar Com os manos Que tá correndo comigo hoje Não Não Assim Você Nem quero te tirar É o que eu te falei Eu queria conversar Ficar de boa A gente Bateu um papo Meu número tá aí Cê sabe É Sempre nossa ideia Foi boa Então É isso que eu quero dizer Bateu um papo E se acaso Você não estivesse Jogando Beleza E se der ruim Tem ali O pessoal que eu tô lá Pra empresa É uma empresa muito bacana O pessoal que eu gosto De fazer um RPS Tem uma molecada Ali Tô tentando Mas tem essa outra Também aí Independente Tamo aí Beleza Deixa eu começar Minha live aqui Se quiser ficar na calma Também Tamo aí Não sei se vocês Tem calma Eu jogo sem calma Até porque é live Pra não ficar feio Já tô focando nisso Cara A questão de ficar na calma Não O que fica feio É você passar calma Morrito aqui Vem me salvar Agora Trocar ideia Falar Falar direito de jogo Falar como faz isso Mas então Meu RP Mano Ele tá muito pesado Irmão Eu sou muito Solicitado na cidade Pra mim não me perder Eu acabo nem ficando em calma Entendeu Não fico nem na calma Da própria mec Que a gente tem Eu fico off Quando eu tô Dentro da cidade Até pra não Ter esse vazamento Até pra não Até pra eu me concentrar Que eu sou muito requisitado Entendeu Então eu evito de ficar em calma E Eu me perco aqui Apertando Você tá fazendo A live aonde? Na Twitch E tá batendo quanto? Tá Bate Já chegou a bater 125 Já 126 123 Eu acho Mas eu tô ainda Em ascensão Tô começando Mas o normal É bater isso? Bater mais de 10 20? Não, no normal Tô falando dessas pessoas Tô falando dessas pessoas Que tem bastante Mesmo que não são conhecida Você vê lá Tem as internet E tem 2, 3 fala Por quê? Porque o cara pagou boot Ou de alguma coisa Eu já sei Esse 123 que veio na minha live Foi alguém que mandou boot pra mim Mandou boot, né? Mas foi isso que me fez monetizar Já monetizou? Já ganhou alguma coisa? Nem tô vendo isso não, tá? Pouca gente Deve ser centavos Que tá batendo pra mim Eu não Ainda tô na Tô com 500 e poucos seguidores Não tem mais Sei, ainda mais de boa Mas é por causa das horas que eu faço Que nem o menino falou aqui O que que adianta tá Tipo, é de hora em hora Que ele atualiza essa questão E sempre que eu termino Mesmo assim Só tô eu Nesses dias eu fiz 12 horas 11 horas de live De 5M Gravando Paga um boot, mano 7 real Paga um boot Vai ter 100 lá Durante uma hora Você faz só essa hora Pronto, já já monetiza É, né? Porque de resto Todas conquistas já tá feita Todas, todas, todas Tem conquista de Aí de Realmente de muito seguidor Que é falando É fazendo alguma coisa É fazendo outra Entendeu? Aí tem conquista disso Pra fazer Mas é simples Só falta Fazer essa situação Todo mundo falar ao mesmo tempo E ter esse afichamento Aí de média Aquele Esse menino que tava aí também Ele mandou esse lado E Comentou comigo agora Então E agora eu tô com a tag Aqui da cidade Então é capaz de aumentar Aí o tanto de pessoas Assistindo A questão da tag Realmente é Entrar uma molecada Que gosta de Azaralhar E ficar te caçando Não, aqui não é Azaralho Essa cidade não tem Azaralho E tem outra situação Por mais que o polícia fala, fala, fala Por mais que tema São Paulo Tema alguma coisa, tema próprio Não, tema próprio Bem mais leve a cidade O negócio é o seguinte O problema não é nem questão também dos outros caras É muito policial Como eu falo sempre daquele Investigação imersivo Aí fica fácil Fica fácil o cara Chegar na minha live e descobrir Tanto é que Aqui não pode Eu já vi vários tomar banho por meta Não tem ideia Mas aí tem um meta que ninguém sabe Eu tô aqui, tô na mecânica Ali na frente Aí tô indo atrás de um lugar pra pegar um dinheiro O cara tá só de bituquinha Sem eu saber Ele não precisa Aí de repente a gente tira uma foto Aí começa a investigação Isso é se os caras tiverem a levar Mas ainda não tô levando Mas esse é o meu maior ponto Por isso que eu não imposto O que eu faço é divulgar Pros caras realmente que eu gosto Às vezes No lugar lá e boa Já demorou Vai lá no B Então aí Vou ficar aqui também Já vou começar o L5 também Vou finalizar esse scan aqui Que tá da hora Acabamos de começar Esse é um jogo Mas você falou que não tá com espaço Não dá nem pra instalar o scan então Não, não é nem espaço não É processamento mesmo Isso é o que? Processamento Ah, é verdade Você jogou online que dá problema Ah, tá O PUBG já tá Além de tá pesado Mesmo deixando leve Mesmo deixando leve Tá pesado Porque eles já teve muita atualização É, teve mesmo Mas beleza, mano Sucesso aí Se a gente volta a trocar ideia Amor Eu tô por aqui Vou ficar por aí Até mais tarde Pra voltar aí Toma aí Valeu também aqui Vou ficar do lado do carro Tamo junto Até a próxima aí A gente tenta aí Reavês pensamentos Tentar realmente reconhecer erros e acertos Existem pessoas que são mais Levam um pouquinho mais Eu também levo Mas também às vezes eu sou Mó maricota de coração Caralho Valeu Vamos continuar aqui nessa cidade Tamo junto